O ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, divulgou notas sobre reações da oposição a possíveis manifestações da presidenta Dilma nos Estados Unidos. Segundo o ministro, Dilma vai para o exterior para marcar mais um ponto alto do governo dela, que foi a assinatura do Acordo do Clima durante a COP21. Para o ministro, o acordo tem reconhecimento internacional de defesa do meio ambiente. Jacques Wagner também afirmou que a presidenta vai ser perguntada sobre o momento político atual e não poderá deixar de manifestar indignação com o golpe que está sendo construído no Brasil. Segundo ele, a presidenta Dilma dirá que o processo em curso é artificial e falso porque ela é uma mulher honesta que não cometeu nenhum crime e que o que está havendo no país é o mau uso do processo de impedimento. Jacques Wagner afirmou que todo cidadão brasileiro tem sua opinião e que não se pode negar o direito de a presidenta ter a opinião dela.